Eu liguei para Vicente, falei, Vicente, posso correr na areia? Ele falou, pode, linda, mas eu tô indo para aí, para a gente treinar. Eu esqueci. Bom dia, Brasil. Gente, esse carnaval depois da Páscoa, tá me deixando louquinha. Essas datas, eu já não sei mais que dia é hoje, aí eu já acordei. Já é disposta para correr. Não sei mais que dia é hoje, tô perdida de gênia, tô perdida de gênia. Mas hoje eu me encontro na Sapucaí, com vocês à noite, para a gente homenagear a Paula Gustavo. Quero todo mundo ligado, aplaudindo, curtindo, se emocionando. Ai, gente, preparem os corações. Bom, já corremos 5 quilômetros na areia da praia, para dar aquela energia para o desfile de mais tarde, não é mesmo? Ai, gente, estamos ouvindo o samba, o samba tá tão lindo, tá tão emocionante. Vai ser um mix muito louco de sentimentos. Mas vamos lá, que nosso amigo merece essa homenagem, todas essas homenagens. Gente, eu tô aqui discutindo maquiagem, mas eu acho que eu vou ter que ser sem maquiagem. Vai ficar destruída a minha maquinazinha. Eu vou chorar muito. Tô chorando aqui já, ouvindo o samba. Bom, não sei vocês, mas eu acredito em sinais. Peguei uma bolsa para destilar hoje, para ir para o Tamarote, para ir para a Avenida. Não uso essa bolsa há muito tempo. Aí o que acontece? Eu abri a bolsa. Cadê? Abri a bolsa e olha o que que tinha dentro da bolsa. Eu acredito em sinais. A bolseira do aniversário de Paulo Gustavo, de 40 anos. Eu acredito em sinais. 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 A CIDADE NO BRASIL